Fala galera do Youtube, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo aí pra vocês Esse vídeo aí vai ser daorinha Porque eu tava pensando aí Eu vou falar que é uma coisa de jovens Porque o canal é de jovens Porque não tem nexo, né? Eu falar em origem de idade Porque eu sou jovem ainda Eu não sei de nada, assim, tá? Então bora pro vídeo? Então, hoje eu vou falar aí dos acontecimentos De hoje em dia, dos jovens E eu vou falar um pouquinho E vocês vão se identificando, beleza? Então bora aí pro vídeo, beleza? Eu acho que os jovens hoje Eles estão muito atacados, sabe? Eles estão muito assim Resumindo, eles estão com Eles estão naquela sede de ter Uma menina ou um menino ali, sabe? E tipo, isso vai dando Característica de Dom Juan Cafajeste Ou melhor dizer DJC Mano DJC Dom Cavajeste Que que é isso, cara? Não Fique só bem, cara Não Eu não acredito Oh, Jesus Mentira daqui, Jesus Mentira desse mundo, pai Mano, na moral É uma coisa assim Que é muito estranha Tipo, você fica lá com ela Ou ela fica com o moleque Mas depois fala Esqueci qual o nome dele Qual o nome dele? Qual o nome dela? Tá? Mas não esquece Tá, tá, tá É uma coisa assim Muito esquisita Esquisita e estranha No momento Porque hoje em dia Você vê assim Uma menina Aparentemente Nossa, que menina da hora Nossa, eu vou casar Eu vou ter filhos Eu vou trabalhar pra ela Ou então até o cara Ou a menina Que fala isso Sei lá Mas hoje em dia Tá muito esquisito, sabe? Os namoros Tal No vídeo que eu falei Da namoro da atualidade É muito esquisito Porque, mano Tem criança Menina Sabe? Moleques De 13, 12 De 11 Até 9 Namorando Eu... Não é todas as meninas, mano Eu falo assim Meninas Mas não é em geral Então, ó Por favor Sem brigas Tá bom? Beleza? Um beijo, ó Tem uns caras também, sabe? Aí, tipo As meninas As meninas, tipo Você vê a aparência delas Você fala Nossa Menina top Da hora Tal Mas quando você vê E depois que você descobre Quem ela é Depois que você descobre tudo Você Acaba se decepcionando Sabe? É uma coisa assim Muito chata, sabe? Coisa muito chata Assim Que acontece Tipo É difícil achar uma menina da hora Menina da hora Hoje você vê assim E tal Essas meninas Assim Aí eu Ai, meu Deus Ai, Jesus Não 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 Mas não é todas Não é todas Uma coisa que eu falo pra vocês Mano Sempre eu Perce Perper Previna-se Também É Se conscientizem, mano Moleque Assim Eu falo de vocês também Porque eu sou moleque também A gente tem aquele Aquela vontade Tipo Nossa, mano Vou ter que pegar aquela menina ali Porque se eu não ficar com ela O outro vai ficar E eu fico Ai, meu Deus Eu perfei essa menina Não Não posso perder Tudo bem A gente tem isso Mas a gente tem que pensar Será que A menina é da hora Será que essa menina é de responsa Ou você tem que virar responsa Que é muito fácil Chegar nela e falar Oh, vou ficar com você e tal Mas e aí E aí Será que vai levar pros pais Se apresentar pros pais Tipo Não tem nexo Beleza Então Não fiquem assim Tá bom Beleza É só Um vídeo aí Da hora Top Se vocês gostaram Dá aquele curteio Maroto Se inscreva no canal Beleza Beleza E aí E aí E aí E aí E aí